E essa é a Páscoa da União. Depois de dois anos sendo impedidos de celebrar de maneira adequada, católicos, evangélicos e judeus vivem uma data renovada. O Jornal da Clube promoveu um diálogo entre as religiões irmãs e você acompanha tudo agora. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no nosso núcleo de jornalismo está o vice-presidente do Conselho de Pastores, Sérgio Martins. Pelo canal digital da Clube, em Ribeirão Preto está o arcebispo metropolitano Dom Moacir Silva e em Uberaba, o professor de História Judaica, Ícaro Uriel Brito. Eu vou começar aqui pelo nosso núcleo de jornalismo com o pastor Sérgio. E durante dois anos, durante os dois últimos anos, a Páscoa do cristão foi bastante atormentada, bastante prejudicada por conta da pandemia. Eu acho que finalmente nós podemos dizer que haveremos de celebrar em paz. Esse é o espírito? É uma Páscoa renovada, pastor? Muito legal estar com vocês aqui, Felipe, Moacir, Ícaro, um grande abraço. E é de fato uma oportunidade maravilhosa que a gente tem de poder estar vivendo esse novo tempo e celebrando, eu acho que com muito mais autoridade, com muito mais confiança por tudo aquilo que a gente viveu e que a pandemia nos ensinou nesse tempo. O fato de a gente ficar privado de muitas coisas, mas a lembrança, ela veio forte em nossos corações no fato de que a gente hoje pode viver de fato uma experiência gloriosa, no sentido de virmos um tempo de libertação, de saída. E essa Páscoa, para nós, ela vai com certeza nos trazer esse tempo tão precioso, de uma lembrança muito gostosa, no sentido de que o cordeiro foi morto, o Senhor veio e nos libertou de uma escravidão, de um pecado, de uma maldade. E hoje nós podemos viver uma vida completamente nova, nessa esperança viva daquilo que o Senhor Deus fez pelas nossas vidas. Então eu falo que essa experiência de vivermos esse novo tempo, de podermos celebrar a Páscoa com muito mais graça, com muito mais disposição no sentido de estarmos próximos um do outro, de estarmos vivendo essa celebração tão importante, que eu falo que é uma das mais importantes da fé cristã, que é a Páscoa do Senhor. Então eu creio que vai ser assim, esse tempo muito precioso para todos nós, em 2022, participarmos dessa celebração da Páscoa, trazendo a memória, a lembrança daquilo que Deus fez, e vivendo essa experiência, né, dessa abstinência de não podermos estar nos reunindo, e agora a gente poder estar junto. E eu falo que é uma lembrança de uma libertação, é o que a Páscoa traz, e a mensagem que a Páscoa vai trazer para as nossas vidas nesse tempo. Então eu falo que Deus, Ele nos dá esse privilégio de podermos celebrar esse novo tempo, que a gente possa celebrar essa data tão importante, tão marcante, para nós cristãos nesse tempo. Dom Moacir, o católico está vindo de um período de quaresma, né, onde Ele é chamado a refletir e dar um novo sentido para a dor, para o sofrimento, para o sacrifício. Nesse sentido, qual é o convite hoje que o Senhor faz para o católico entrar nessa Páscoa? Boa tarde a todos. Vivemos um tempo de quaresma que nos convidou a uma oração mais profunda, a uma escuta da Palavra de Deus mais prolongadamente, e é justamente essa escuta da Palavra de Deus que provoca a conversão do coração, leva a pessoa à conversão do coração. E agora, nesse processo de conversão, nos preparamos então para celebrar a Páscoa do Senhor. Para nós, celebrar a Semana Santa, que começou no Domingo dos Ramos e termina no Domingo da Páscoa, com as suas diversas celebrações, que há dois anos nós fizemos apenas transmitindo, mas sem a participação do povo. Nesse ano, graças a Deus, começamos no Domingo dos Ramos, uma boa participação dos fiéis, então significa que nós vamos viver intensamente as celebrações a quinta-feira santa, a sexta-feira santa, o sábado santo e o Domingo da Páscoa, que conclui o ponto alto na nossa fé cristã com o mistério da resumência do Senhor. A vitória da vida sobre a morte, a vitória do bem sobre o mal. Então, será uma Páscoa diferente, depois de dois anos caminhando assim, celebrando sim, mas sem aquela participação tão bonita do nosso povo. Professor Ícaro, o povo judeu, de uma maneira especial, tem um contato com a guerra constante, a sua fé é provada pela guerra constantemente na história. E nesse momento, os povos do mundo todo estão em alerta justamente por conta de uma guerra de grandes proporções que se estende lá no leste europeu. Olhando por esse lado, olhando por essa ótica, essa festa que se aproxima, que também é uma festa muito importante para o judeu, para o israelita, ela tem uma mensagem, um sentido para transmitir para todas as pessoas do nosso tempo? Sim. A Páscoa judaica, como ficou conhecido, popular dentro do Brasil, mas nós a chamamos pelo termo hebraico de Pessah, que é a passagem, literalmente, é passar por cima, que simbolizou quando o anjo da morte pulou as casas dos hebreus, na época do Egito, e conseguimos nossa liberdade. Então, é muito interessante a gente falar sobre Pessah, principalmente nesse momento que estamos vivendo, de constantes incertezas, que nos fazem remeter à época dos hebreus que estavam no cativeiro, e como que eles tiveram a fé e a busca por essa liberdade, acreditando, e a partir daí criou-se a primeira religião monoteísta, e que nós, como judeus, nós celebramos Pessah, esse período, que em 2022, ele inicia-se a partir de 14 de abril, nós teremos os dois cederes de Pessah, agora entre 15 e 16 de abril, e essa festa nossa, ela é conhecida pela festa da liberdade, ela é conhecida pela festa dos Pessahsimos, pela festa da nossa libertação, e, principalmente numa época do mundo em guerra, em grandes problemas no mundo pós-pandêmico, que a gente tenta, a cada dia mais, renovar nossas esperanças, que vai ser uma das primeiras festividades nossas, bem dizer, que estamos voltando para as nossas comunidades também, para realizar, apesar de algumas ainda estarem naquele sistema online, e também semi-presencial, mas já temos a esperança de poder fazer essa celebração juntos. Então, esse é um período muito especial. Pastor Sérgio, o fiel evangélico, ele primeiro experimentou ficar longe da igreja, longe dos templos, né, ficar cerrado dentro de casa. Agora, nesse momento, seria também o momento de um convite para que o fiel saísse do seu mundinho e fosse ser diferente, fosse ser melhor também no mundo lá fora, para aquele que não é fiel? Eu falo assim que quando Noé saiu da arca, ele ficou quase um ano sem poder estar tocando o chão e pisando na terra. Eu imagino o dia que Deus, então, fala assim, agora você sai. Aquilo que era tão comum, tão simples para Noé e para todos nós, que é pisar no chão, Noé, ele vai sair e vai viver aquele momento singular, maravilhoso. E eu falo que hoje nós vivemos esse tempo, onde a gente pode celebrar esse tempo com a comunidade, com o povo de Deus, estarmos juntos, podendo adorar, glorificar a Deus e celebrarmos a Páscoa, que é a libertação, que é a passagem da saída de uma condição de vida para uma vida completamente nova, daquilo que Jesus fez por nós. Então, eu falo que a mesma expectativa que Noé tinha por algo tão simples que era pisar no chão, a gente está vivendo essa expectativa desses dois anos que a gente se absteve de poder estar juntos, nos congregando, e eu falo que o povo de Deus está com saudade de estar reunido, de estar juntos e podendo celebrar essa data, que é uma das datas mais importantes da fé cristã, que é a Páscoa do Senhor. Dom Moacir, aproveitando esse encontro de diferentes religiões que nós estamos tendo aqui, virtualmente, o católico teve uma aproximação especial nesses últimos anos dos irmãos judeus, né? Os três últimos papas fizeram e insistiram no diálogo, né? Principalmente convidando o fiel a conhecer as raízes da sua fé. Essa volta, esse diálogo, ele tem tudo a ver com a Páscoa? Sem dúvida. A partir do Conselho Vaticano II, essa aproximação com os irmãos judeus foi crescendo, não só com os judeus, mas também com outras religiões. O Conselho propôs isso. E os papas têm, de fato, trabalhado esse diálogo, esse encontro, o estar juntos, o rezar juntos, momentos importantes das celebrações dessa ou daquela religião. Muitas vezes o Papa se manifesta no sentido, assim, de solidariedade, de apoio. Então, na Páscoa não é diferente. A Páscoa judaica tem o seu tempo. A nossa esse ano está bem perto da Páscoa judaica, mas nós celebramos nessa semana. Estamos em comunhão, porque Jesus Cristo, judeu, que celebrou a sua Páscoa no esquema da celebração pascal judaica e nos trouxe a nova aliança. Então, caminhamos juntos, porque é o mesmo Deus, a mesma palavra de Deus, que nos orienta no nosso caminhar. Nesses tempos, nós estamos falando tanto em crise, sobretudo crise financeira, as famílias estão num momento tão difícil, tão apertado. Há uma mensagem também nesse sentido para saber viver este momento? Eu creio que a pandemia trouxe uma série de coisas para a nossa vida, também em questão de crise econômica, dificuldade econômica, e a gente precisa alimentar sempre mais a esperança. Voltar-se para aquilo que realmente é essencial para a nossa vida. Nós vivíamos num consumismo danado. Então, isso afeta, isso gera crises. E creio que a pandemia chamou nossa atenção para buscarmos o essencial. Quando buscamos apenas o essencial, não acumulando desnecessariamente, a gente vai trabalhando. E essa acho que é uma mensagem que a gente precisa estar trabalhando sempre. Buscar o tempo é essencial. Professor Ícaro, os principais sinais que estão presentes na Páscoa do evangélico e do católico vêm dos símbolos judaicos, né? E nesse sentido, há um convite especial à alegria, à felicidade? Sim. Porque a Páscoa, para nós, é uma festa de libertação. É uma festa de alegria. Porque éramos escravos, hoje somos libertos. Temos muito a agradecer e não podemos esquecer do nosso passado. Principalmente agora, nesse período, que nós saímos de épocas tão difíceis, tantas pessoas perderam entes queridos por causa da pandemia, e a gente está tendo essa possibilidade de retornar aos poucos nossas vidas. Eu acredito que a gente tem muito a agradecer nesse período. Então, assim, a nossa libertação, ao longo da nossa existência, a gente tem várias libertações. E PESA, ela nos traz esse momento de introspecção, de análise, do que a gente pode melhorar, o que a gente pode agradecer. Porque nós, principalmente no mundo consumista hoje, nós pedimos demais, nós queremos muito. e esse momento, esse período agora, tanto para nós, quanto para as religiões de matriz cristã, é um período de introspecção e análise para agradecimento. Nós ouvimos muito falar sobre passagem, que, para você, telespectador, essa seja uma época de passagem para um momento melhor, para melhorar a vida. Integraram a macro região no Jornal da Clube deste sábado, no nosso núcleo de jornalismo, o vice-presidente do Conselho de Pastores, Sérgio Martins. Também em Ribeirão Preto, o arcebispo metropolitano, Dom Moacir Silva. E em Uberaba, o professor de História Judaica, Ícaro Uriel Brito. A todos vocês, muito obrigado e uma feliz Páscoa.